Na verdade deixa a safe me levar né? Safe leva eu. Falei tudo errado. Na vida não, é a safe que vai levar a nós. A vida tá de boa aí na dela. Nossa! Se você matar mais de nove nessa partida, eu dou 20 reais. Ok, Taylor. Desafio eu aceito, só que eu tô muito lagado aqui. Passar mal não. Não quero mais passar mal na play não, cachorro. Ah, mas não tinha que ficar caçando esse maluco. Cacinha de outros. Ah, é bem o fujão. Ah, fujão. Nossa, deve esse material mudar. Parabéns pro player KKK. Não tem mais mano, Taylor. Tamo junto, velho. Eu não consigo descer, velho. Mas peraí, velho. A vida é plana. A vida é plana. A vida é plana, cachorro. Nossa, eu vendo que o passe é... Melhor eu parar. Eu tô falando isso e não paro, né? Sou doido. Ah, meu. E aí. Wô. Para. O que é isso, né? Olha o início. Ah, ele matou o maluco do ar. Obrigado, né? Mano, essa rapazana aqui vai sair com odor que nem banhos por 5 semanas. Vai ser assim, né? Mano, você se fede demais, velho. Mano, você tá doido. Ah, seu argentino. Ah, seu maradona. Seu manito. Deu uma figa. Vai naipar nós assim na sujeira? Não tem problema não, eu gosto de naipar também. Vai lá, vai lá. Dá a carita aí. Dá o topo da cabeça. Brasília. 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 Brasília, não tirou, velho. Brasília, não tirou, velho. Brasília, não tirou, velho. Tô maleta viva. Um arrentino que juega. Argentino, velho Não, Argentino não, Brasil Argentino não Isso é losco Nice Mais uma vitória, hein Terceira vitória seguida de hoje Você tá maluco? Hoje nós tá top ou não tá? Caraca, aí tá bom, né